Você analisou o Cossiello, que é nosso irmão. Pô, cara, eu conheci ele e fiquei muito feliz. Ele é anjo, mano. Ele é da hora. Júlio. Júlio. Não vai me decepcionar, rapaz. Será que não? Cara, ele tá... Você foi gente boa com ele, porque, pelo amor de Deus... Ele tá estérico. Ele tá estérico demais. A veia do pescoço dele é... Você não viu como eu conheci ele. Cara, ele era muito magrinho quando eu estudei ele. Ele era magrinho, cara. Eu falei, Júlio, você tá muito grande, mano. Mas o projeto dele é esse. Não, mano. Eu falei, tá assim, mano. Ele tá alucinado nisso. Ele falou que quer ficar estranho. As pessoas falam assim. Nossa, que bizarro. Ele quer isso. Cara, mas ele mudou muito. Eu conheci ele pessoalmente. Brigadão. Eu fiquei chocado, assim. Ele postou uma foto em Los Angeles, lá na praia. Eu, cara, não. Tem que ter um segredinho aí, tá? Mudou muito. Você acha que tem um segredo? Eu acho que ele é natural, mas não me decepcione, cara. Por favor, não aguento mais decepções.